Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, 5 de agosto, Colossenses 3, 15 Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos Hoje em dia as pessoas desejam a paz no mundo e principalmente a espiritual No entanto, nenhuma paz se compara àquela que vem de Deus Com isso, a vida ganha um novo sentido, que a paz do Senhor esteja com você A paz interior não pode ser dada pelo mundo, ela vem do mais profundo do ser onde mora Deus Só é possível sentir esta paz quando eu me coloco na presença do Senhor, quando eu tenho esse contato com Deus E a gente vê realmente que a geração atual tem sede de Deus Tem sede, talvez nem elas saibam que é de Deus que elas têm sede, têm saudade Então elas buscam por algo, mas infelizmente poucos têm a sorte, entre aspas, a graça De ter alguém que indique a elas o verdadeiro caminho O lugar onde elas podem verdadeiramente sentir esta paz da qual elas anseiam tanto Tudo isso vem porque gerações passadas já foi sendo tirada o sagrado, foi sendo tirado Deus Então se você pegar um jovem dos nossos dias, um adolescente E você olhar por trás deles, já ali existem pais que já não professam fé E se vocês voltarem nos pais desses pais, no caso dos avós desses adolescentes Poucos adentram a uma fé, a uma religião Já começa aquela geração de que Ah, eu acredito em Deus, mas eu não preciso ficar dentro de uma igreja Não preciso ter tanta vida de oração Então ali a gente vai percebendo que vem vindo de geração em geração Essa queda, né, em busca do sagrado, em busca de Deus Eu posso falar isso porque, né, eu dei catequese Eu, né, por mais de 20 anos eu fiquei na evangelização de criança Em grupos de oração Então eu posso falar pra vocês com toda propriedade que eu vi Essa decadência no decorrer dos anos Aquela primeira turminha A gente via que os pais, os avós Estavam ali mostrando a fé Olha o caminho da igreja Levavam pra missa Olha, incentivavam a participar do grupo de oração Enfim E aí conforme foi passando o tempo A gente via que já não se tinha mais esses pais por trás Quando a gente chegou na catequese Então que a gente parou com o grupo de oração E aí eu busquei a catequese na paróquia A gente via, assim, de uma turma pra outra A primeira turminha que nós pegamos Nós ficamos quatro anos com elas Pra elas poderem receber a primeira eucaristia E aí então, essa turminha foi pro Crisma Então eu e a minha amiga que a gente dava o encontro junto Nós voltamos então pro primeiro aninho Pegamos uma nova turminha Pra que a gente pudesse então ali desenvolver bem o trabalho com eles Até a primeira eucaristia E dessa primeira turminha pra essa que a gente retornou Foi assim, assustador Assustador A diferença, gente É impressionante É impressionante Aquela turminha que a gente acompanhou até a primeira eucaristia Ainda Bem poucos Mas ainda tinha alguns pais que iam à missa Que viviam, procuravam viver o sagrado Viver a família, um pouco de oração em casa Então foi uma turma muito gostosa de trabalhar Porque a gente tinha, assim, o apoio dos pais Tudo que era atividade que precisava da participação dos pais Eles estavam presentes, né? E logo, acho que ali no meio Porque eu poderia falar pra vocês A maioria dessa Já não tinha, não Mas meio que Porque todos faziam Ficavam fazendo também, né? Mas Essa turminha, né? Recebeu a primeira comunhão Foi pro Cris Então como nós voltamos Pegando uma nova turminha Gente Era assim Foi assustador Porque a gente já via nos pais Que eles não tinham base nenhuma Nenhuma Então ali ia ser uma catequese Não só com as crianças Mas com os pais Então isso a gente vê O quanto Deus foi sendo tirado De maneira muito rápida Das nossas famílias Da vida das pessoas E dessa outra turminha Que eu comentei Que nós acompanhamos até a primeira Eucaristia Ali a gente já via pais Bem modernos, né? Que não faziam tanta questão da religião, né? Hoje os pais estão montados Pro trabalho Pra Boas profissões Boas faculdades É o que eles têm em mente Mas Deus Pra que Deus, né? E eu lembro até que teve um encontro Que nós fizemos Uma noite especial para os avós Dia de Santa Ana e São Joaquim Todos pedimos para as crianças Levar os avós E aí a gente se depara Com aqueles avós modernos Né? De que Aí até uma avó Veio falar Ela falou assim Vocês têm que entender Que as avós de hoje Não é as avózinhas De antigamente Que faziam bolinho E ficavam esperando Os netinhos em casa Hoje as avós trabalham E as avós têm vida própria Elas têm a vida delas Para seguir Não são mais aquelas avós Que ficam em casa Cuidando dos netos Elas têm vida própria Elas trabalham Elas têm vida ativa Elas têm a vida social delas Né? Quando eu Ela rebateu Quando eu falei A questão da lembrança Que nós tínhamos Das nossas avós Com o terço Na mão A avó que ensinava A rezar A avó adiante De uma imagem De Nossa Senhora Eu tive essa Essa lembrança Da minha avó Né? Então ela Rebateu na hora Que eu falei isso Né? E é uma verdade Desses dias Eu vi um padre Falando, né? Ah, foi um padre Que veio aqui Na minha cidade No cerco de Jericó Que eu estava participando Ele falou Gente, era uma vozinha Aquela Sabe aquela vozinha Com cara de vozinha Ele estava contando Uma história Com essa senhorinha Mas aquela vozinha Aquela senhorinha Com cara de vozinha Mas aquela vozinha Gostosa de antigamente Não as voas modernas É porque as voas modernas Hoje vão tudo Para a academia Ele deu o risado E é uma verdade Né? Então Hoje as pessoas estão Ansiosas por Deus Por encontrar essa paz Né? Elas querem saciar Este vazio Que elas tem dentro delas Né? E elas não sabem Onde buscar Porque não tem quem mostra Né? Então a gente Vem aí buscando Por tantos caminhos Né? Mas que nós Que acreditamos em Deus Que professamos A nossa fé Possamos ser Para essas pessoas O luzeiro Né? A indicar o caminho O caminho O caminho onde elas Verdadeiramente Encontrarão a paz Que elas buscam Uma paz totalmente Diferente Dessa que o mundo Oferece Esse bem-estar Que o mundo Né? Oferece Né? A paz interior É presença de Deus É estar com Deus Não ficar ausente De problemas E dificuldades Mas com estes Problemas e dificuldades Eu tenho a paz interior Porque eu tenho um Deus Que habita em mim Que está comigo No qual eu me uno E não me desampara Então é isso Que precisa ser Ensinado Para as pessoas Não romantizar Também a religião Porque se você Vem para a minha igreja Para a nossa igreja Você não vai ter problemas Você vai ter problemas Jesus não nos enganou Você vai tomar Sua cruz Mas você tenha coragem Porque eu já vencei Se você permanecer Comigo Você será Vitorioso Comigo Né? Então tá aí Sejamos Luseiros Neste mundo Que necessita Do amor De Deus Deus te abençoe E te dê a graça De um dia Muito feliz E seja Este portador Da paz